é falar uma coisa que interessante que eu vi esse bem alto e primeiro vou falar aqui do que dinheiro é rec que foi o primeiro lugar que eu vi essa questão de mock interview eu vou entrar aqui no que me sigam no que também é outro merchan que eu tenho que fazer todo este vídeo o vlog 15 galera teve um intervalo grande assim do 11 13 15 porque eu tive que parar de fazer conteúdo parar de dar minhas mentorias parar de gravar aula tô dando muita pouca aula é nem tô estudando não tô ficando muito no computador até de noite até parei de jogar porque deu crise de labirintista não tava conseguindo ficar na frente do computador sacou agora que tem uma melhorada eu tenho uma medicação que eu tomo né e aí eu vou eu tô pra ir no médico vamos ver se vai melhorar mas fica um zumbido no ouvido bem chatinho é e já chegou a ficar com um zumbido maior ficar mais tonto e tal então eu bem que deu uma parada com o computador não sei se isso tem a ver se não tem vamos ver com o médico né